Um espaço depois, se deparou com o fim da noite, com o marido, com as duas crianças. Um espaço depois, se deparou com o marido, com as duas crianças. Um espaço depois, se deparou com o marido, com as duas crianças. Um espaço depois, se deparou com o marido, com as duas crianças. Um espaço depois.